Senhor Presidente, colegas vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, público aqui presente, rádio ouvintes, internautas, meu muito boa noite. Senhor Presidente, primeiramente eu gostaria aqui de divulgar um requerimento que estarei enviando nos próximos 15 dias. Vou divulgar esse requerimento porque a maior parte do público aqui presente são de agricultores e eu peço o apoio de vocês. Nós estaremos realizando um requerimento junto ao DENIT solicitando um radar eletrônico ali próximo à entrada da comunidade do Maracajú dos Gaúchos. Como todos sabem, ali é um trecho muito perigoso, já aconteceram vários acidentes ali, o pessoal anda em alta velocidade, então estive conversando com a comunidade, comunidade onde mora grande parte da minha família e existe essa preocupação. Então lá está passando um abaixo-assinado que não precisa necessariamente ser só daquela comunidade, mas de todo cidadão guairense que reconhece a necessidade desse radar naquela localidade. Quero deixar aqui, vereador Rossano, meu apoio, a sua indicação. Boa noite aos profissionais da área da saúde, enfermeiros aqui presentes, doutor Everton. Quero dizer que eu apoio sim, vocês têm a minha colaboração e o meu apoio nessa luta. Quero reconhecer o seu trabalho frente a essa área também, vereador Rossano. Quero deixar aqui meus parabéns aos profissionais da Academia do Professor Barreto, parabéns. Isso é muito importante porque vocês são um exemplo para nós, para os nossos jovens, para os nossos filhos. Então continuem assim que para nós é um grande orgulho. Com relação, senhor presidente, ao projeto 37, deixo meu reconhecimento ao vereador Beto, que sempre esteve à frente, em todo momento, apoiando os agricultores. Não poderia ser diferente. O senhor é um agricultor. Quero deixar aqui o meu posicionamento. Sempre fui conta a qualquer invasão indígena, de qualquer forma. Meu pronunciamento aqui sempre foi o mesmo. Minha família, boa parte é agricultor. Meu pai, depois dos 50 anos, virou agricultor também. Mora no sítio, reside no sítio hoje. Então, assim, ninguém aqui tem certeza que é a favor disso. Nós fazemos parte das comissões. No primeiro momento, foi lido aqui o projeto e foi encaminhado para as comissões. Todo projeto que entra nessa Casa de Leis, ele é encaminhado para as comissões. Eu, no momento, sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Rossano é de legislação, o vereador Beto é de obras. Foi unânime, quando esse projeto chegou nas comissões, que é necessário ouvir a população. Que é necessário ouvir vocês. Nosso papel aqui não é representar a minha vontade, a vontade do vereador Beto, a vontade da vereadora Miriam. Nosso papel aqui é representar a vontade da população guairense. Então, todos os discursos que os senhores escutaram aqui hoje, é previsível. Por que esse é o nosso papel? Não poderia ser diferente. Como representante políticos, a voz aqui é do povo de Guaíra. Então, vocês podem ter certeza que a aprovação ou não desse projeto é a vontade de vocês. Porém, eu não concordo com alguns pronunciamentos que jogam vocês, de certa forma, como o prefeito do nosso município. Porque a forma que foi colocada, que no primeiro momento nós fazemos o quê? Chamamos a equipe e o próprio prefeito para esclarecer. Porque nós não podemos chegar diante dos senhores sem conhecer o que realmente está acontecendo. Vocês vão perguntar para a vereadora Francieli, vão perguntar para o vereador Beto, vereador Rossano, o que está acontecendo. Ah, vou ter que ir lá falar com o prefeito, vou ter que ir lá falar com o secretário para ver. Não, nós temos que ter o conhecimento para poder conversar com vocês. A intenção do nosso prefeito não é favorecer índio. Não é, nunca foi e nunca vai ser. Porque ele tem um compromisso com vocês como nós temos. E eu me recordo bem que no discurso do prefeito, quando ele sentou ali, ele estava perto de mim, do vereador Getúlio, e ele me disse assim, a minha grande preocupação é que aquele casal de idosos morra nessa situação que eles se encontram hoje. Então, ele tem uma grande preocupação, sim, em resolver o problema daquela população. Porém, o que vai acontecer vai depender da comunidade. Eu já deixo aqui, claro, não sou a favor de desapropriação de ninguém. Eu sou a favor da população guairensa e dos agricultores, como eu já disse. Só que eu não concordo com a incitação de alguns vereadores de vocês contra o... Um minuto, considerações finais. ...hoje em nosso município. Eu sempre vou estar a favor de vocês. Porém, eu não vou subir aqui para ser favorável a alguns discursos que eu não concordo. Essas são as minhas colocações na noite de hoje. Meu muito obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite.